Olá, torcida Tricolor! Trago no vídeo de hoje as primeiras palavras do atacante dinamarquês Martin Breitwaite, novo reforço para o ataque do Grêmio para o restante das competições do Tricolor em 2024. Agora inscreva-se no canal, deixa aquele like e bora ouvir o que Breitwaite tem a falar de Mortal Tricolor. Vamos dar o máximo para sermos contentos. Então, muito obrigado e espero que eu vá no campo muito rápido.